Oi gente, bom dia! Gente, hoje é segunda, segunda por aqui, já tomei meu banho, já tomei meu café. Agora, vou ali no posto, né, numa consulta que eu marquei ontem. Ontem foi domingo, mas como aqui agora na prefeitura de Vila Velha, a gente tá conseguindo marcar consulta online. Então, ontem eu fui tomar meu banho, sentei assim no vaso, olhei, tinha cinco vagas. Aí já marquei pra hoje, dez horas. Saiu umas coisinhas aqui no meu braço, olha como é que tá. Eu não sei que diacho é isso que apareceu. Ontem eu fui lá na farmácia, comprei aquela pomadinha que vocês viram, deu uma amenizada porque tava bem pior. Aí agora eu vou lá nessa consulta pra me ver, né, o que que é isso. Porque eu já fiquei preocupada. Na hora que eu voltar eu falo o que o médico falou. Gente, ainda bem que eu saí de casa adiantada, ó. O posto tá lá atrás. Quando eu chego no posto, cadê a máscara? Agora eu vou entrar aqui na farmácia e me comprar. Meu Deus. Bom dia, meu amor. Bom dia. Eu queria uma máscara. Ah, tá. Tá três reais. Tá bom. Tá, só um mesmo. Tá, mãe. Comprei tanta máscara e esqueci. O que é que eu vou escolher? Eu vou usar agora. Agora, gente, eu vou atravessar a pontezinha ali, ó, e vou lá pro posto. E aqui é babado forte. Aqui já me roubaram, tá? Roubaram minha bolsa quando eu tava indo pro mercado. Ainda bem que o dinheiro não tava na bolsa. É tenso. Vou andar mais. Chegando aqui, gente. A máscara. Comprei aqueles dois pacotes de máscara sem máscara e acabo esquecendo. Gente, agora eu já estou voltando do posto. Me preparar pra subir o morro. O sol tá quente, mas tá fresco. Hoje, como é segunda-feira, o povo tá trabalhando ali na obra. Daqui a pouco, o pessoal que estuda tarde aqui na creche também já começa a descer. Hoje está movimentado. Mais ou menos, porque aqui é bem parado, ó. Vocês não vê quase ninguém pelas ruas, não. Dificilmente, ó. Vem a América ali com seu carrinho. Pra capinar os terrenos por aí afora. Capina muito bem. Ó. Tá vendo? Má, Érico. Ué. Gente, meu outro celular era o Moto G10. E eu peguei, fiz a burrice de trocar por esse aqui, que é o Samsung A13. Olha como é que grava horrível. O outro tinha estabilidade na hora que você fosse andar pra gravar. Agora esse aqui não, ó. Não gostei. Olha que plantinha mais linda. Linda, né? Arvorezinha. Aqui a gente já está chegando na subida da escadaria. Olha lá. Daqui a pouco Maria Eduarda também desce pra ir pra escola. Aí desce essa escada aqui, ó. E vai aqui, ó. Lá no final dessa rua, a escola. E eu vou por aqui. Daqui a pouco eu chego em casa. Gente, agora dá uma paradinha aqui, ó. Dá pra ver a escadaria ali, ó. Ai. E às vezes passa uns vizinhos perto da gente. Oi, tudo bem? Tudo bem um caralho? Eu quero uma carona. Ai. Agora eu vou acabar de subir a rampa. Porque se eu ficar aqui, eu não chego em casa, né? Olha como é que o dia tá bonito. O salão tá quente. Céu azul. Ai, ai. Fala que era cinza aberto. Tem alguém me esperando aí? É um saco agora. Pra mim abrir esse portão. Por quê? Meu Deus. Fora. Nossa senhora. Machuca a gente. Vai. Chega, maluca. Olha a bagunça que você fez ali, ó. Vambora. Vambora. Chega. Nossa senhora. Vai ser uma coisa aqui. Nada. 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 A felicidade. Ai, calor. Olha o sujeiro que tá aqui. Por que você não varreu mais enquanto eu estava fora? Olha que bagunça. Gente, cheguei e sentei. Olha a corajosa. Ontem, do nada, peguei meu celular e entrei no site aqui da Prefeitura de Vila Velha. Aí, como eu já tinha feito o meu cadastro, entrei pra ver vaga, né? Pra quando ia ter uma vaga, pra me fazer uma consulta sobre isso. Quando eu olhei, tinha cinco vagas pra hoje. Aí, rapidinho eu marquei, né? Aí, quando eu cheguei lá hoje, a moça falou assim que tem vaga todos os dias pra clínico geral. Só que as pessoas não estão sabendo fazer o cadastro, né? Então, gente, é super fácil. Fazer o cadastro, consegue vaga fácil, fácil, fácil pra clínico geral. Não precisa mais ir no posto, pegar ficha, coisa e tal. Porque se você for lá, a vaga é pra outubro. E se você entrar pelo site, a vaga é pro mesmo dia ou outro dia. Igual Vânia foi, chegou lá nove horas, fez o cadastro dela. Aí, o rapaz entrou no site e falou assim, ó, tem cinco vagas pra dez horas. Era nove e pouco, ela já ficou, já consultou, já resolveu os problemas dela. Então, é a melhor coisa que inventaram agora, ó. Parabéns, prefeitura. Ó, o médico me disse que isso aqui é uma infecção. Olha que coisa horrorosa, gente. Infecção de pele causada pelo prestobarba. Que não é pra passar mais, é pra fazer depilação. Aí, me passou cefalexina, não sei o que. Cefalexina, antibiótico. São vinte e oito comprimidos, tomados seis em seis horas, durante sete dias. E passou uma pomada que eu vou ter que comprar, né? Eu já até vi, na Drogazil tava sessenta e pouco, pelo site, né? Só que essa daqui é genérica. É, mupirocina de vinte mg. Ó, uma bisnaga de quinze gramas. E agora, eu fiquei besta. Onde que ele mandou passar, hein? Eu achei que ele ia passar uma pomada, ia passar debaixo do braço. Não. Ele mandou passar nas narinas e no umbigo. Gente, eles acreditam que eu nunca ouvi falar disso na minha vida? Que ele falou assim, que é por aqui que entra esse tipo de bactéria, essas coisas. E pra quem tem muito furunco, é a melhor coisa. É passar narina e umbigo. Falei com ele que eu nunca vi. Ele falou assim, que não sabe a lógica, mas que funciona. E que vai acabar com esse tipo de bactérias. Vamos ver, né? Eu vou fazer o teste, já tomei um comprimidinho. E vou pedir agora o remédio. E vou começar a usar, né? Sete dias. Não. Sete dias é a cefalexina. De seis em seis horas eu tenho que tomar. E a pomadinha no umbigo e na harina são cinco dias. De manhã e à noite. Uma fina camada. Vamos ver se vai dar certo. E aí, corajosa? Mas eu tava com tanto medo, gente, de ser alguma coisa ruim. Porque eu tava olhando no YouTube, que a primeira coisa que a gente faz é pro YouTube, né? Ver se tem alguém com o mesmo sintoma que a gente. Aí eu vi... Ai, como é que era o nome? Ai, esqueci. Uma doença que dá assim, que dá bolha. Eu fiquei morrendo de medo. Ele falou assim, que não tem característica nenhuma. Que é a infecção de pele mesmo. E que o remédio vai resolver. Deus ajude, né? Agora eu vou tomar mais uma aguinha. Almoçar. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha manhã. E é isso. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Então, agora sim, gente. Fui!